Cor Já Olá, salve, salve, começando mais um Cor Já, eu sou Domício Grilo e estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre HQ mais especificamente sobre um título muito bacana que é o Pantera Negra mas ainda, sendo mais especifico ainda, sobre uma transformação que esse título teve na mão de um escritor chamado Tanahashi Kottis bom, esse vídeo tem essa parte muito bacana que fala sobre isso, mas também tem uma parte negativa que fala sobre Tanahashi está saindo fora do título Pantera Negra da Marvel pois é, confere aí o vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso Cor Já Aquela coisa, né, nos acompanha, segue junto, dá aquele tamo junto para a gente permanecer junto dá aquele... tira o dedo do like aqui e faz um... dá aquela força para a gente continuar fazendo esses vídeos para que a gente possa, com os vídeos, chegar em mais gente o grande objetivo da coisa toda é que a informação circule, que a gente consiga capilarizar a informação que a gente consiga dar fluxo na informação, então quanto mais gente estiver junto mais fácil fica a coisa E como eu falei, a ideia do vídeo é falar rapidamente sobre a trajetória do Tanahashi Kottis assinando o título Pantera Negra da Marvel Bom, rapidamente, quem é Tanahashi Kottis? Tanahashi Kottis é um jornalista e escritor americano um cara que é super referência nas questões sociais lá nos Estados Unidos ele que tem esse nome um pouco diferente, que é um nome de origem egípcia Tanahashi, se lê Tanahashi, Tanahashi Kottis, se escreve dessa forma que tu tá vendo aí e esse livro aqui é um livro fundamental na história dele ele que também já ganhou um Pulitzer com suas publicações lá nos Estados Unidos e esse livro aqui, cara, é sensacional é uma carta que ele escreve para o filho dele quando o filho dele completa 15 anos ele fala um pouco sobre o que é ser negro nos Estados Unidos e a experiência dele sendo negro nos Estados Unidos outra hora a gente fala sobre esse livro que é fundamental ser lido aqui mesmo pelos brasileiros você tem uma ideia, então, de quem é o Tanahashi Kottis dessa carga social, política e de entendimento do que é ser negro nos Estados Unidos e no mundo, Tanahashi começa a escrever Pantera Negra para ter uma ideia, separei alguns números aqui para quem curte números, Tanahashi escreveu ou co-raternizou co-escreveu 68 edições, participou de 68 edições relacionadas ao Pantera Negra e, infelizmente, em junho de 2020 ele vai publicar sua última história sua última publicação vai sair em junho de 2020 ele vai abandonar o título para ter uma ideia, o filme Pantera Negra que tanto sucesso fez no cinema foi motivado um pouco ou muito por conta do Kevin Feige ter lido as histórias que o Tanahashi estava escrevendo para o Pantera Negra o Tanahashi começou fortemente o primeiro título solo do Pantera Negra que ele publicou foi esse aqui, uma série chamada Uma Nação Sob Seus Pés Apaga essa filmagem e ela é uma série muito massa porque ela começa a tratar sobre problemas e Wakanda pós-vida de Thanos o estalo, então tem uma ligação também com o que acontece no universo cinematográfico da Marvel então tem toda a nova fase da Marvel que vem logo depois desse universo cinematográfico e outros conflitos que aconteceram um pouco antes dessa revista que devastaram Wakanda então tipo, o cara Wakanda caiu a casa de Wakanda em geral e nesse momento que Wakanda caiu a casa em geral o príncipe Teixala não estava por lá inclusive tinha abdicado do trono para viver suas aventuras como herói ou seja, ser um vingador e ele retorna nesse momento e aí tem uma série de conflitos cara, e é sensacional para ter uma ideia essa série em três volumes mostra todos esses conflitos em Wakanda inclusive pintando uma guerra civil com territórios tentando se separar de Wakanda e o Tarahá se traz muitas questões políticas e uma dessas questões políticas que ele traz para esse momento que a gente vive é sendo Wakanda um dos territórios mais avançados do mundo tecnologia super avançada um dos territórios mais avançados em termos de tecnologia porque não ser um dos mais avançados em termos de política em estrutura social e continuar vivendo numa monarquia então tem uma série de revoltas revoluções aqui acontecendo dentro de Wakanda questionando isso e lá pelas tantas a questão é por que continua sendo uma monarquia então as Dora Milagres também dominam um território tem inclusive uma revolta feminina para se criar talvez um território autônomo um país independente só de mulheres todas essas questões sendo tratadas qual o futuro de Wakanda continuar uma monarquia não uma monarquia tem uma série de críticas feitas por aí sobre esses textos do Tanahashi porque Tanahashi estava se aventurando ele enquanto escritor a roteirizar histórias em quadrinho que alguns dizem que ele não se sai muito bem porque é mais um tratado sociológico um tratado político usando a alegoria de Wakanda para falar sobre política para falar sobre pan-africanismo sobre uma série de coisas do que uma história em quadrinho do que um roteiro de uma história em quadrinho mas para mim funciona muito bem e aquela história da própria ficção falar um pouco sobre a realidade e também esses espaços de ficção se a gente pode inventar uma série de coisas porque não inventar um mundo melhor ou questionar as coisas desse mundo também vai ter o encontro de vários heróis negros aqui da Marvel trazendo inclusive uma das heroínas mais massa que foi que inclusive fica meio relegada aqui lá nos X-Men né que é a Tempestade e a Tempestade também volta a ter uma fera eles já tiveram alguma coisa em algum momento Príncipe Teixala e a Ororo e falando entre as coisas que são contestadas aqui dentro do pelo Tanahashi Tanahashi que além de tudo é um ateu também traz essa questão do que os deuses significam então ele também coloca um pouco da questão da divindade muito atribuída ao Ororo a Tempestade também nessa série essa série que é sensacional recomendo fortissimamente Pantera Negra também teve fora essa série a seu título Solo e aí tem o Vingadores de um novo mundo também tem uma série que olha aqui ó se vocês forem comprar não peçam pela Panini que a Panini faz isso aqui eles mandam de um jeito que eles conseguem destruir o encadernado é um negócio sacanagem comprem de outro lugar não comprem da Panini bom mais dois encadernados e aí que tá esse título aqui que está sendo encerrado que em junho de 2020 a gente vai ter a última publicação que o Tanahashi vai participar o futuro a gente já não sabe exatamente quem vai escrever como vai ser até porque a gente tem aí na sequência um segundo filme do Pantera Negra e muito do universo do primeiro filme do Pantera Negra tá nessas histórias que o Tanahashi tava trabalhando recentemente e esse título aqui Vingadores de um Novo Mundo tem o livro 1 e o livro 2 publicado pelo Tanahashi e saído aqui pela Panini também são muito massa muito legais e traz mais a presença da da Ororo e como está restabelecida a Wakanda né aqui um pouco menos político ele já já engatou um pouco mais nessa no fazer histórias em quadrinho então ele tá muito mais num fluxo de história de quadrinho de herói um pouco mais próximo do que é a Marvel mas mas né ainda trazendo muitas questões como o Tanahashi sempre traz nos seus títulos na sua escrita e aparecendo ressignificando vilões clássicos do próprio Pantera Negra com o Garra Sônica aqui reaparecendo e também trazendo como fica o reino mais uma vez né de Wakanda trazendo novos inimigos principalmente nessa ideia de um território que está sendo se restabelecendo e tem buscando realmente uma nova união uma nova estabilidade agora a partir de uma democracia parlamentarista da qual a gente tem lá estabelecido uma monarquia parlamentarista então várias coisas acontecendo diferente dentro do reino de Wakanda que vai deixar de ter nossos o Tanahashi Kots como roteirista como escritor principal mas enquanto isso né tem bastante conteúdo pra tu ir lendo e muita coisa muito legal mesmo assim que cada uma dessas publicações daria um vídeo aí pra gente conversar então aqui apresentei elas rapidamente então se tu quiser trocar uma ideia sobre elas cada uma delas a gente vai conversando aí vai trocando uma ideia no comentário ou eu puxo um vídeo aí especificamente sobre alguma dessas publicações aí certo? então continua conosco como eu disse comenta chega junto porque esse fluxo aí que é importante pra gente pra gente saber como a coisa tá rolando e principalmente pra gente se comunicar daquele tombo junto né pra gente seguir aí e wakanda wakanda tá rolando tá rolando tá rolando Obrigado.